Precisa de um vídeo? Produzvideo.com Em algum momento da nossa vida, todos nós pensamos em desistir. É quando o cansaço bate. A frustração vem com tudo e você não aguenta mais a esperar para continuar tudo aquilo pelo que tem batalhado. As inseguranças tomam conta da sua mente tudo o que você é. E se eu não conseguir de novo? Esses são os momentos em que nós duvidamos, não somente de nós mesmos, mas também do que realmente queremos. Será mesmo que é possível alcançar algo tão difícil? Será que todo esforço vai valer a pena? Será que aquelas pessoas que tanto criticaram, na verdade, elas não estavam certas e apenas eu não percebi? Inúmeras dúvidas percorrem nossa mente e nos atormentam quando a vontade de desistir chega, trazendo consigo todo o medo de não alcançarmos a vida que tanto almejamos viver. Porém, é nesses momentos que a nossa fé é renovada. Porque tudo aquilo que vale a pena é difícil. O que vale a pena exige esforço, empenho, persistência e fé. Você precisa estar preparado para receber algo que é grandioso. Você precisa trabalhar duro para conseguir mudar uma realidade difícil. Você precisa ser forte, meu irmão, para aguentar as porradas que a vida dá. Mas, acima de tudo, você precisa ser a primeira pessoa a acreditar naquilo que você quer. Você precisa acreditar que você é capaz, que o seu sonho é possível e que, com dedicação e coragem, você vai conseguir. Pare para refletir. Se você não conseguir acreditar em si mesmo e naquilo que você mais deseja na vida, como pode esperar o apoio e o incentivo de outras pessoas? Pode ser difícil se manter confiante e motivado todos os dias, especialmente quando as circunstâncias onde você está inserido tendem a te impulsionar a fazer o contrário, a perder a fé e se acomodar onde você está agora. Porém, será mesmo que vale a pena nunca ter tentado? Como você se sentiria se daqui 20 anos, pensar no dia de hoje e se lamentar por não ter insistido mais um pouco, por não ter vencido o cansaço e o medo e tentado mais? Eu não posso garantir sobre você, mas as pessoas que eu conheço que desistiram, em algum momento da vida se arrependeram de ter feito isso. Você está no caminho de conquistar algo. Você está quase lá. Me ouça. Tudo o que você precisa fazer é respirar fundo. Concentrar a sua mente no que realmente importa. Se desligar dos problemas exteriores que apenas querem te paralisar e então seguir em frente com toda a força que você tem, com todo o entusiasmo que você conseguir reunindo dentro de si. Mas principalmente com toda a sua vontade de vencer e se superar. Todas as pessoas que fizeram coisas grandiosas no mundo, que construíram grandes fortunas, que viveram vidas inspiradoras, tiveram momentos de desânimo, de cansaço, de desesperança. Mas elas acreditavam que valeria a pena vencer tudo isso e se esforçar ainda mais. E realmente valeu a pena. Porque você já é capaz de ter um sucesso no futuro se você não desistir no presente. Falta muito pouco. Me ouça. Não desista. Por favor, não desista. Continue. Continue. É um grito bem alto. Eu vou continuar. E nada, nada vai me impedir. Eu sei que você não vai desistir. Eu sei E você que está aí do outro lado da tela, você pode muito mais do que você imagina Quando eu pego o microfone e faço a narração do vídeo, a interpretação Eu não sei quem está do outro lado, muito menos eu sei o teu nome, eu sei a tua idade De que lugar você está, eu vou motivar você, fazendo um áudio motivacional De dois minutos e meio a três minutos, falando o seu nome, falando do seu desejo, do seu grande sonho Colocando você pra cima, eu quero motivar você, como se eu fosse o seu mentor, o seu coach exclusivo Eu sei que eu não posso estar em vários lugares ao mesmo tempo No mercado publicitário, no mercado comercial, eu cobro em média 400 reais o minuto narrado com a minha voz Com a voz do Nando Pinheiro Mas eu vou cobrar só a produção desse áudio motivacional exclusivo, personalizado pra você Apenas 200 reais Equip Quem? É a Kon Network de Estados Eu quero que você tenha mais ou seja, você está sofrendo o nosso esforço